Por você, por você, eu dançaria tanto em perto Eu limparia os trilhos do vento, eu iria até o rio a salto Eu aceitaria a vida como ela é, a qual viajaria para o inferno E tomaria o ar e o escalado no inferno Eu lutaria até o vlog, eu viveria em breve de nome Eu desejaria que outro dia você vai te valer Por você, por você, por você, por você Esquilha sua raia, foge da raia, saia do caia Vem cair na montana agora, nós vamos levar de sua praia Na montana Na nossa briga de... Nada do que foi e será, de novo, do jeito que já foi um dia Vem cá, samba, vem cá, roceria Montana chegou Não adianta fugir, desistir Na silêncio agora A toda virá lá fora A vida do sempre Eu quero uma casa no futuro Onde eu possa compor muitos roques rurais Minha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Onde eu possa falar meu caminho Meus riscos são ricos e nada mais Onde eu possa contar meu caminho Meus riscos são ricos e nada mais Sua história foi essa aqui na Inscendente Votê Na fruta do segmento do motor 4, de língua dos Freck's Power É paixão, é roteiro Cesta de frião, também que eu me quero É paixão, é roteiro Cesta de frião, também que eu me quero E canta de roteiro Canta pra gente apagado Tem canta de roteiro Cesta de frião, também que eu me quero 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 Tanto de frião, também que eu quero Cesta de frião, também que eu quero Let me see you later Oh, I really want you I'll kick it with you You, boy, American boy American boy Era um estilo de vida Começou nas minhas estadas Todas as tuvas, essa potência Não precisa de mais nada Quando eu digo I love you Quando mudou as trenzinhas Aqui é o vento de Maribu American boy I got a feeling That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good, good night I got a feeling That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good night But tonight's gonna be a good, good night Co na mosca, na sjebrolet Comprim a gente, prudim lice A praça da becha, a deleu e deriva Mas e de malha e pôs, brinca, diva Co na mosca, na sjebrolet Comprim a gente, prudim lice Comprim a montanha, peca, diva Mas e de malha e pôs, brinca, diva Co na mosca, e você Onde o meu cance, rapaz Comprim a gente, prudim lice 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 Comprim 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 lice Por美元 e os servidores Cabe o que acontece Por quem ou seja Por você Por você Passez Por você Por você Por você Por você Eu sei, eu sei, eu sei